Olá, por um mundo onde as pessoas não sejam discriminadas e desfavorecidas por causa da sua raça, da sua origem, da sua religião e do seu gênero, está começando mais um programa parlatório aqui na TV Pai Eterno. Na Sagrada Escritura, a nossa Bíblia, existem referências explícitas sobre o tema do programa de hoje. Tanto no Antigo como no Novo Testamento, esta mensagem é muito clara. Não devemos fazer acepção de pessoas. Fazer acepção de pessoas significa tratar certas pessoas de maneira diferente, considerando alguém de maneira a prejudicá-la ou privilegiá-la no nosso modo de considerar, de valorizar. Acho que nem precisaríamos lembrar, mas diante do Pai Eterno, somos todos iguais. Fazer diferença entre as pessoas por qualquer motivo, especialmente quando se trata da diversidade humana que nos enriquece, como o gênero e a raça, além de ser um escândalo para quem tem fé, é um crime no Brasil. Quando a gente não usa a mesma medida em nossos julgamentos sobre o outro e favorece ou desfavorece certas pessoas, criando regras diferentes, somente por causa de nossas preferências pessoais, estamos negando a justiça. Para conversar conosco sobre os direitos de quem é vítima de crimes de gênero ou racismo, eu convidei a advogada especialista nesse tipo de crime, Faida Belo. Formada como advogada e pós-graduada em Direito Processual Penal, ela montou o próprio escritório de advocacia e trabalha principalmente na defesa de mulheres e crianças vítimas de violência doméstica, crimes ligados ao gênero e também à discriminação racial. Faida também utiliza suas redes sociais para esclarecer dúvidas sobre o assunto, desfazer fake news e promover a consciência social. Capixaba de Cachoeiro de Itapemirim, terra do rei Roberto Carlos, Faida Belo se destacou na web por ensinar seus seguidores a usar a lei para se defender dos mais variados crimes. Com mais de 700 mil seguidores em seus perfis de redes sociais, Faida mostra que, ao contrário do ditado, a justiça não é cega, funciona e os cidadãos precisam saber utilizar seus direitos. Faida, eu tenho uma alegria muito grande em receber você aqui no programa Parlatório, principalmente para a gente falar de um assunto tão sério que é o combate ao preconceito, ao racismo, que são formas tão graves de violência. E eu já começo com uma questão esclarecedora. O que se caracteriza pela lei como crime de gênero e também de racismo? Seja muito bem-vinda. Olá, padre. Olá a todos e todas. Para mim é uma honra muito grande poder estar aqui, ainda que seja para falar de um tema que dói tanto. Mas a gente precisa, sim, falar que nós somos todos iguais. A lei fala isso, mas a lei não tem sido igual para todos e a prática também não. Quando eu falo que eu estou discriminando alguém, eu quero excluir. Eu quero falar que esse alguém não pertence ao meio, ao mundo onde eu vivo. Isso serve para gênero, isso serve para raça e cor. Quando eu escuto que uma mulher tem que estar em casa, arrumando casa, olhando os filhos, lavando a louça, eu ponho ela em um lugar que eu digo que é exclusivo para aquele gênero. Isso a gente chama de quê, padre? Sequisismo. Só que a mulher tem o direito de escolher o lugar aonde ela quer estar. Que seja em casa, arrumando, olhando os filhos, ou que seja em uma empresa, ou que seja em qualquer outro cargo. O que a gente não pode é discriminar um gênero e impor o lugar que ele deve ou não ocupar. Da mesma forma, ocorre quando a gente fala em discriminação racial. Eu olho alguém por ter uma cor que não é igual a minha, por ter um cabelo que não tem a mesma fibra que o meu, e eu digo que isso resulta que ele ou ela é alguém ruim. É alguém que não está de maneira hierárquica na mesma altura que eu estou. É alguém que não tem o mesmo status de indivíduo que eu tenho. Ocorre que nós somos todos iguais. E quem fala o oposto responde por crime nos vigores que manda. Perfeito, Fayda. Olha, às vezes isso parece tão básico e tão elementar, mas precisa ser dito. E você acabou de nos dizer com muita clareza. Eu vejo aí atrás de você aquele livro da Djamila Ribeiro, Quem tem medo do feminismo negro. E eu fico muito assim comovido, porque é tão bonito ver vocês, mulheres negras, com uma força extraordinária, dizendo as coisas como elas precisam ser ditas, com toda clareza. Eu queria te perguntar, o que te motivou utilizar as redes sociais para fazer essa educação judiciária, digamos assim, para as pessoas? Você está satisfeita com o resultado que você tem obtido? Dá trabalho! Mas realmente eu gosto. Tá, mas tá. Mas eu gosto. Mas assim, eu acho que foi a ideia de que o direito, ele sempre esteve muito longe, né? Do povo inteiro. O clã, eu falo muito isso sempre, o clã que lida com o direito, é um clã que é metido, né? Que acha que está em um altar. Só que o direito é de todo mundo. Todo mundo tem o direito a ter acesso ao direito. Então, a minha ideia foi explicar o direito de uma forma simples, com uma linguagem inclusiva, para que todo mundo, seja alguém que é iletrado ou alguém que tem um mestrado, entenda, para que a gente possa, então, fazer o direito ser um instrumento de inclusão e não de exclusão. Perfeito. Olha, Fayda, se a gente não souber, se a gente não tomar conhecimento, a gente não tem acesso. Porque a gente não sabe o caminho, né? E o seu trabalho tem nos ajudado nessa direção. Eu queria fazer uma pergunta agora mais pessoal. Na sua caminhada de vida, né, da infância até os dias atuais, você já foi vítima de algum crime por ser negra e mulher? Ou presenciou isso de alguma forma na sua rotina, Fayda? A vida toda. Só muda mesmo a forma. Quanto ao racismo, né, eu falo que não é sobre classe, né? O racismo, ele é sobre cor. Ele é um crime de ódio contra negros. E não importa a classe social que este homem ou essa mulher negra integre. Note que quando eu era criança, eu sofri racismo. Quando eu lembro que eu estava em frente ao mercado olhando um iogurte. Porque eu tinha um sonho de beber um iogurte. Olha só. E o gerente chamou a polícia, porque eu estava em pé olhando o iogurte. Ele achou que eu tinha coisa de 11 anos, que eu iria realizar um furto. E eu só estava ali olhando o iogurte. Quando eu era jovem, eu vivi racismo. Quando eu era adulta, quando eu me tornei advogada, falei, agora acabou. Acabou, mas não acabou. Veja, eu ir ao fórum, como estou aqui, com blazer, alinhada. Chegar a uma sala com um juiz, falar, olha, excelência, vim aqui falar com o senhor sobre um caso. Eu não atendo partes, eu só falo com advogados. Mas, ué, excelência, eu sou advogada. Me desculpa, doutora. Eu sou obrigado, senhor. É o juiz. O que eu vou fazer? Não é verdade? Então, assim, não é sobre classe. É sobre raça. Não importa a classe que este homem, que esta mulher negra, integra. Não importa se ele é pobre, se ele é rico. O que importa é que ele é preto. É muito triste, ainda hoje, ver que muita gente não normaliza que pessoas pretas podem hoje ocupar espaços que antes eram ocupados apenas por brancos. E isso faz com que, diariamente, quando eles encontrem uma mulher preta que é advogada, um homem preto que é um médico, eles sempre tentam achar que não é, porque é preto. A gente precisa romper urgentemente com esse dogma. Urgentemente, concordo com você. Urgentemente. Faida, eu vou precisar pedir sua licença agora para a gente fazer um breve intervalo. Vamos para um breve intervalo e eu já volto para continuar nossa conversa com a Faida Belo. Até já. Legenda Adriana Zanotto Estamos de volta com o programa Parlatório para seguirmos com a nossa conversa sobre um tema muito importante. Os crimes ligados ao gênero e raça de um ser humano. Eu estou conversando com a advogada Faida Belo e a nossa conversa está muito interessante. Faida, antes do intervalo, você estava dizendo o quanto é urgente combatermos esse tipo de discriminação, como é essa escandalosa realidade do racismo. Então, eu estava me lembrando aqui, hoje em dia não se fala muito ou pelo menos esteve muito sob suspeita. O grande pedagogo, o Paulo Freire, ele dizia que sem educação, eu não estou certo se a frase era exatamente essa. Aquele que é oprimido sem educação, ele deseja um dia ser o opressor, ele trocar de lado. E você viveu essa situação na sua juventude, na sua infância e quando chegou a hora de você virar uma advogada, quer dizer, ter uma profissão e ser respeitada, você não quis repetir o que fizeram com você. Quer dizer, sem revanchismo, você quis combater aquilo que fizeram com você, para que outras pessoas não sofressem aquilo que você sofreu. Então, na sua análise, eu te pergunto, o Brasil já evoluiu em relação ao racismo e sob também outras discriminações? Você sabe muito bem que se fala por aí que o povo brasileiro é muito gentil, que talvez não exista isso no Brasil, que seja mais dos militantes e tal. Você acha que o Brasil evoluiu? Nossa legislação, que é a sua especialidade, ela contempla a defesa dessas vítimas, Faida? O que eu sempre falo quando eu falo de crimes raciais é que a gente fica muito preso à lei repressiva, ou seja, aquelas leis que tornam crimes o racismo, a injúria racial. Só que a gente vai rodar em círculo, ainda que eu bote uma pena de 10, de 20 anos. O que a gente precisa, na verdade, além disso, que é relevante, é combater o racismo na base. Porque ninguém nasce racista. Se você não nasce racista, você pode ser um adulto antirracista, desde que, na sua casa, na sua escola, você tenha sido educado para isso. Porque se eu nasço sem ser racista e me torno um racista, é porque o meio onde eu vivo, a educação que eu tive, me caminhou para isso. Então, a gente precisa cortar este mal na base, que é dentro da nossa casa, quando a gente ensina que racismo é crime, quando a gente ensina que, por eu ter um amiguinho que tem uma outra cor, uma fibra que não é igual a minha, isso não faz dele menor do que eu. Isso não faz dele um animal. Isso não faz dele qualquer outra coisa. Ele é um indivíduo. Por outro lado, nós temos, desde o ano de 2003, a Lei 10.639, que ela diz que todas as escolas do Brasil devem explicar e incluir no plano anual de ensino o estudo sobre a cultura afro e o estudo sobre qual a contribuição que a população preta deu para reerguer o Brasil em todas as áreas. Essa educação vai fazer, vai resultar em alunos jovens verem que, na realidade, o homem negro e a mulher preta não se resumiu a troncos e açoites e navios. Na verdade, homens e mulheres pretas ajudaram a construir o Brasil que a gente hoje vive. Então, a gente precisa, sim, de leis que reprimam o racismo. A gente precisa, sim, de políticas públicas de inclusão. Mas a gente precisa, principalmente, de educação. E, Paida, o tempo aqui passa muito rápido, principalmente quando o convidado é uma pessoa como você. Muito boa da gente ouvir e acompanhar o que você está dizendo. Obrigada. Mas eu preciso te perguntar uma coisa, porque a gente prometeu desde o início do programa, que é um pouquinho a caracterização do crime. Então, eu queria que você falasse um pouquinho onde surge o crime de racismo ou crime ligado ao gênero. Que você caracterizasse um pouco isso, por favor. Vamos em partes, então. Quanto ao racismo em si. Nós temos, quando a gente fala de raça e cor, nós temos o crime de racismo e temos o crime de injúria racial. Eu entendo por injúria racial toda aquela discriminação, o ódio, aquela ofensa, a honra de maneira individual a alguém. Eu ofendo o padre usando elementos de raça e cor dele. Isso é injúria racial, está lá no artigo 140 do Código Penal. Agora, quando eu falo de crime de racismo, esse ódio, essa exclusão, essa discriminação, não é apenas contra o padre. Ela é contra todos os pretos. Eu realmente quero discriminar todos os negros. Quando eu falo que a faida, a faida tem um nariz de preto horroroso. O meu problema não é o nariz da faida. O meu problema é que eu estou discriminando o nariz de todos os pretos. Quando eu digo que todos os pretos são o quê? São macacos, são animais. Eu estou discriminando toda a população negra. Aí eu tenho crime de racismo e posso receber uma pena de até cinco anos de recusão por isso. Por outro lado, quando a gente fala em crimes de gênero, é sempre aquela violência em que eu penso que a mulher, por ser mulher, ela está também um degrau abaixo do homem. Mas isso, padre, eu tenho que te contar uma coisa. Isso tudo é uma herança que teve a ajuda do império. Por quê? Desde quando o Brasil era império, desde a primeira lei que houve aqui, no Brasil, as leis foram criadas realmente para pôr a mulher em um lugar de acessório. Ela não era vista pela lei como um indivíduo, mas apenas alguém que tinha que dar a este homem herdeiros para que ele pudesse viver mais e mais. E com isso, toda vez que essa mulher tinha uma ideia à frente do que era o tempo, ela era excluída, ela era criminosa, ela era morta e ela era violentada. Eu, apesar da gente não ter mais tempo, Fayda, infelizmente, eu até lembro que nessa sucessão de violências contra a mulher, chega-se ao máximo que é o assassinato delas por causa de alguma coisa que a gente chama de feminicídio, né? Há um término de um relacionamento ou não aceitação disso ou daquilo. Mas, é como eu te disse, é bom demais ouvir você. Nós continuaremos seguindo você nas redes sociais. Nós vamos divulgar o modo para as pessoas fazerem isso. E a gente termina as nossas conversas aqui, Fayda, sempre trazendo uma citação e pedindo um breve comentário dos nossos convidados. Para você, nós trouxemos uma palavra de uma autora nigeriana chamada Kimamanda Adichie. Kimamanda Adichie. Kimamanda Adichie. Kimamanda Gozi. Isso, Kimamanda. Então, eu vou fazer aqui a citação. Kimamanda. Eu vou trazer a citação e vou pedir que você fale um pouquinho. Abre aspas. Abre aspas. A história sozinha cria estereótipos. E o problema com estereótipos é que não é que eles são verdadeiros, mas que eles são incompletos. Eles fazem uma história se tornar a única história. Fecha aspas. Eu tenho que... Vou abrir. Isso é uma frase deste livro aqui. Ótimo. Ótimo. O perigo de uma história única. O perigo de uma história única. Perfeito. E isso é muito importante. Por quê? Ela é uma mulher negra que eu sigo há muito tempo e que foi criada em um ambiente branco. Ela nasceu lá na África, né? Mas ela foi estudar nos Estados Unidos. E aí todo mundo tinha a ideia de que a África era um lugar muito pobre e escravizado, enquanto ela era uma mulher negra rica. E isso ela relata muito forte aqui. Porque muita gente pensa que nós, as pessoas pretas, somos herdeiros de escravos. Não, nós somos herdeiros de reis e rainhas. Porque muitos reis e rainhas foram retirados de onde estavam para se tornar escravos aqui. Então, ela cita isso de uma maneira fantástica, que é perigoso a gente escutar uma única história. Daí eu remonto o que eu aqui já disse. A importância das escolas aplicarem o ensino da cultura afro. Porque hoje os livros de história resumem a mulher e o homem negro, a soite e o tronco. Quando, na realidade, essa história única, remove, exclui, oculta a verdadeira colaboração que o homem e a mulher negra teve para construir o Brasil. Este lugar lindo, cheio de cultura, que é plurirracial e que ajuda tanta gente. O homem e a mulher negra, como você disse, herdeiros de reis e rainhas. Fai da Belo, muitíssimo obrigado pela sua presença em nosso programa. Eu agradeço também a você que acompanhou o programa de hoje. Continue com a TV Pai Eterno. Um abraço e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho